Música 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 Olha a Suez, esse mapa Suez aqui velho Muito bom o mapa Suez Música 5, 4, 3, 2, 1, vale tudo, mate todos Música 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 Pega um pouquinho de assalto Pou de 2 só para não perder o costume Música Deitei 2 já aqui Música Música To como é um assai aí Música Gitor Música 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 Só na antigravidade aqui, hein? Nossa, moleque! Tem que parir, Gabriel. Gabriel, Gabriel. O que é isso? Caralho, mano. 11 barra zero. 11 barra zero nessa porra. 12 barra zero. 13 barra zero, caralho. Que batança, moleque. Ai, que tesão. Ai, jogo gostoso. O level zero já tá lá no pico de Malaya. Eu não estou campeando, eu estou... Taticamente bem impulsionado. Pois é. E aqui? 14 barra zero, hein? Vamos lá, hein, galera. Vamos, trouxa. Masaque, mano, cara. 16 barra zero. No Doom? É no Doom. Fli for all, moleque. Fli for all, moleque. Fli for all, cara. Moab, Moab, não abra essa porra. Moab, Moab, hein. Moab, agora concentrar. Agora concentrar. Moab, 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 não abra essa porra. Ah, velho. Vou rir na baneta agora pro cara. Mas eu vacilei, eu errei o tipo. Se eu acertar, eu não tinha morrido, não. Eu vou beirar. Eu não estou camperando. Eu estou rushando limitadamente em uma área só. Moab, Moab, não abra essa porra. Ah, atrás de mim, o fusão. Nossa, Gabriel, essa parte dá pra fazer uns 40kg, velho. Que eu estou morrendo pra caralho. De mole, hein. 18 barra zero. 18, caralho. 19, hein. Oh, louco. Eu não posso comemorar aqui porque vai ser fora, né, cara. Vou ficar gritando aqui. Que generação. Toma. Ah, matei na baneta, nem morri na faca. Eu não posso comemorar aqui, cara. Os caras estão gritando, cara. Então não, velho. Porra. 20 barra zero, hein. Ah, mano. Caralho. Ah, se o segundo demote matou 5, cara, eu já matei 14. Ah, se o segundo demote matou 5, cara, eu já matei 14. 21 barra zero, hein. Caralho. Tô matando, hein, tio. 23 barra zero, hein. Querido Doom. Obrigado. 23 barra zero, cara, esse cara tá muito na tiragem, velho. Caralho, ele tá pegando a Patrick, hein. 24. 25, hein. Caralho. Contagem, contagem. 24, hein. 5, hein. 26, hein. Toma, tem que ficar esperto. 26, hein. 26, hein, galera. Eu não vou do lá, hein. Cara, é só daqui, porra. Vamos... A taxa é da granada de gás aqui, ó. Aí, ó. Esses caras não vão sair daqui de cima agora, esses putos. Tem cara aqui, ó. Toma, baioneta, faz esperto. Mãe aqui. Tá bom. Muita baioneta, Gabriel. Quando você pega o cara, você fica um tempão vulnerável. Porque o cara crava até tirar. Tem essa pita aí, mano. Também. É, velho, os do bão não tá nem aí. Tipo, esse aqui é tipo, tá ligado? Não tá nem aí se vai morrer depois, não. Galera. Melhor. 27 barra zero, hein. Ah, o que, mano. Vai ter morrido já, velho. 27, velho. Caralho. Tá um foul, esse louco. É 30 quilos acaba o free for all, hein? É 40, mas... Se você fecha 40, zero? É só falar, zere o jogo, zere o jogo. Pois é, né. 28, hein. Ah, o cara me matou. Puta que pariu, tirou meu flower. Porra. Caralho, eu não vi o cara aqui, mano. Tô viajando, velho. Porra, maluco. Nossa, quanto cara, velho. Mesma casa. Meu Deus. Meu Deus. Comergueiro, muito obrigado. Tomate. 30 segundos restantes. O que é que está? Agora eu não morri, pessoal. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Que fatidão, moleque. Que puta que pariu. E aí, Gabriel? Quer mandar mais um abraço pro Kikuzinho lá? Até dormiu, bicho. Comendo a cor de queijo. Não. Tava mutado aqui. Não tava nem vendo. 31, 2. Ô, bai. Muta aí, você enxerga? Que loucura, cara. Carabuto. Não. Enxerga? Você é louco, cara. Ei, cara. É um pacote, velho. Que jogo muquirana da porra, mano. Vai se foder, tio.